Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 t E foi o torneio light, onde nem sempre tudo funcionou como nossos craques queriam. E o importante foi a bola rolando nos campos do Ponta Lagoa. Tudo para integrar melhor o associado que compareceu em peso para prestigiar o evento. Aqui vamos tentar unir os peladeiros junto com o pessoal do campeonato. Para deixar o campeonato do Ponta Lagoa mais competitivo. Mostrar para eles como que funciona o censo de disputa também. Que não fique só nas peladas. Hoje quantos associados estão envolvidos aqui nessa competição? Hoje nós estamos aqui no torneio de peladeiras com 80 associados. A expectativa era demais, mas eu acho que devido ao frio um pouco que não deu o objetivo do ICI. Essa questão de não ter arbitragem serve justamente para que vocês tenham um maior entrosamento. Traga a questão até mesmo do respeito, do envolvimento de vocês. Isso, porque na verdade daí quando a gente torna o fair play, né? Aonde tem 10 árbitros, não só um. Aonde um acho que foi falta, todos apoiam. Como é que você vê esse tipo de iniciativa? Porque na verdade existe um campeonato que corre aí todo ano, né? Vários campeonatos. E esse é um momento diferente aí para o pessoal, né? Isso, é um momento de confortabilização. Existe o pelado ao final de semana e nas quinta-feiras que tem um misto. E tem o torneio de peladeiras que a gente pretende fazer pelo menos duas vezes ao ano. E depois aquele churrasco básico para fechar com chave de ouro? Com certeza. Um almoço vai ser de primeira. É com churrasco, com cardápio bem diferenciado. E o que se viu foi uma chuva de gols. Momento maior do futebol. O ritmo do torneio foi acelerado e as equipes mal podiam descansar. Mas tudo valeu a pena. Os peladeiros gostaram da iniciativa. Uma grande iniciativa que o Clube Ponta Logo adota para fazer mais uma confraternização, reunir os colegas peladeiros, quem joga futebol no fim de semana, durante a semana. Uma grande oportunidade de nós disputarmos partidas em times diferentes do que normalmente nós jogamos. E ainda poder aproveitar melhor esse feriado. Uma grande iniciativa. Você normalmente disputa os campeonatos regulares aqui. É melhor jogar com ou sem arbitragem? Eu acho que é melhor sem arbitragem, porque aí há um clima de amizade, de companheirismo, de respeito. Pede falta, acontece, todo mundo respeita. Então eu acho melhor até sem arbitragem, viu? Perfeito. Eu acho que é um dia para nós comemorarmos e participar. Está no clube, quem não viajou está aqui, participando e gostando. Esse festival de pelada dia 1º já tinha antes e estamos reativando a participação de todos já conhecidos no clube. Mas é ótima a iniciativa. Pelo número de participantes, mas que o pessoal gosta de futebol, não teve medo do frio mesmo, né? Perfeito. O pessoal acordou cedo, veio para o clube, bateu um sinuquinha, aqui vamos bater um futebolzinho e depois almoço e a cerveja. Perfeito. Em relação à questão da arbitragem, nós estávamos conversando com o pessoal aqui. Bacana isso também, porque também cria um nível de respeito entre o pessoal que está jogando, né? É isso aí, não existe por que ter juiz aqui na pelada. Aqui nós respeitamos e um pede falta, mesmo que não seja, o outro respeita, bate e continuamos a brincadeira. O intuito aqui é brincar e jogar. Eventuais problemas são resolvidos na hora e sempre no consenso. Com certeza, aqui um respeita o outro, não tem essa de... Às vezes um está mais alterado, o outro vai lá, calma, mas isso faz parte do futebol. Futebol é isso aí. Os times levaram os nomes dos patrocinadores do evento. Costa Ferro, M&M Miléo, Tupic Consultoria, Rodopriz, Adquire Imóveis e Roagro fizeram cinco partidas cada um. Haja fôlego para aguentar tanto futebol. Mas isso foi o menos difícil para os atletas, que sem as pressões de um campeonato convencional, puderam desfrutar de momentos de lazer. Uma oportunidade a mais para o sócio, né, meu? A movimentação do clube com a presença do sócio é muito importante. Um dia bonito, frio, mas bonito, como eu falei agora para o nosso colega Mari. Três minutinhos já está todo mundo aquecido. Uma oportunidade a mais, as pessoas confraternizarem. Às vezes, adversários de equipes nos campeonatos estarem jogando no mesmo time. Isso é importante, movimentar o clube e essa oportunidade a mais para o associado que gosta do futebol e estar praticando o seu esporte. Mais uma possibilidade para um associado que já tem uma certa felicidade com tantas outras oportunidades aqui, caso do squash, tênis de campo, pesca. Quer dizer, o clube oferece todos os requisitos de possibilidades para que o associado se sinta bem, né? É, e num ambiente, além dessas possibilidades, num ambiente muito bonito. Nosso clube realmente é de uma beleza ímpar, né? As pessoas que vêm de fora, às vezes, com a oportunidade de visitar o nosso clube, comentam sobre isso. Quer dizer, num dia bonito, num feriado, uma atividade física, uma atividade prazerosa, esportiva, dentro de um clube bonito como esse, com as oportunidades, como você falou, que são dadas, é tudo de bom. Os peladeiros se reuniram num almoço de confraternização para celebrar a amizade e a boa qualidade de vida. Música Música Música